1ª LEITURA Aprendeu o que significa a obediência a Deus e tornou-se causa da salvação eterna. Leitura da Carta aos Hebreus Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna. Para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor Salmo responsorial Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Porque vós me salvares, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem. Para aqueles que em vós se refugiam, mostrando, assim, o vosso amor perante os homens. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.